Boa noite para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de reunião às 9h30 da manhã com o missionário Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às 15h, a reunião foi com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E agora vamos falar sobre Receita Federal. Até às 5h da tarde de hoje, a Receita Federal recebeu mais de 1,6 milhão de declarações do Imposto de Renda. A expectativa, de acordo com a Receita Federal, é receber mais de 30 milhões de declarações até o dia 30 de abril. As declarações devem ser enviadas através do sistema da Receita Federal. E por falar em sistema, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou nesta segunda-feira pesquisa de satisfação dos brasileiros com os serviços de telecomunicações, como o celular, por exemplo. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha. Ele está no nosso dia a dia. Está nas mãos para falar com os filhos, não sai do ouvido para aquela conversa com o chefe. Às vezes é até chato ficar tanto tempo conectado. Mas é necessário, não é? É um mal necessário, né? Precisa. A gente tem que recorrer à tecnologia justamente para ganhar tempo, para poder fechar os negócios, para facilitar a vida. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil fechou 2018 com mais de 7 milhões de linhas móveis. E com tanta gente usando o celular, não faltam reclamações. Horrível. Não funciona, não. Eu acabei de vir fazendo meu pai. Não funciona lá, não funciona. Só algumas que funcionam na parte rural. Hoje está bem melhor, mas ainda tem muito a desejar. Tem horas que você não consegue fazer uma ligação. Para saber a opinião dos brasileiros sobre os serviços de telecomunicações, a Anatel fez uma pesquisa de satisfação. Para a quarta edição, foram entrevistados mais de 100 mil clientes que avaliaram a telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por assinatura. De acordo com a enquete, a telefonia móvel pós-paga foi o serviço que teve o maior índice de satisfação entre os consumidores. Em uma escala de 0 a 10, ficou em 7,32. A pesquisa mostra uma evolução do nível de satisfação dos brasileiros em todos os serviços. Além do serviço móvel pós-pago, o de TV por assinatura e móvel pré-pago também registraram melhora. Os serviços de telefonia fixa atingiram nota 7,11. A banda larga fixa é o pior serviço avaliado, com 6,43, mas ainda assim, melhor do que em 2017. Para o presidente da Anatel, apesar do aumento da satisfação, ainda há muito a ser melhorado, em especial sobre o atendimento ao cliente. O recado do consumidor é muito claro, os consumidores demandam resolutividade. Dessa forma, a gente entende que, de fato, ainda o atendimento dos consumidores é algo que as empresas de telecomunicações precisam efetivamente se atentar com mais afinco. E digo isso, e já disse antes também, porque quanto mais as empresas empoderam os consumidores, maior é o reconhecimento deles pelo serviço prestado. E para incentivar ideias inovadoras no caso do atendimento ao cliente, a Anatel lançou um prêmio. A ideia é reconhecer iniciativas que promovam um impacto positivo sobre as relações de consumo, notadamente aquelas atinentes ao atendimento ao consumidor. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique na NBR, a TV do Governo Federal. Fique na NBR, a TV do Governo Federal.